Como é que a Minsight entende o impacto do 5G no mercado de telecom? Olá, bom dia! Sou Melina Sanches, Diretora de Telecom e Mídia aqui na Minsight Brasil. Para nós, o 5G é uma transformação, é uma inovação tecnológica que está crescendo muito. A cobertura do 5G está evoluindo, vai chegar a 50% aqui nos anos. Então, é uma realidade. E ela proporciona uma série de oportunidades de negócio, de gerar muito maior valor agregado aos nossos clientes, especialmente no B2B. O B2B também, obviamente, tem muito maior relevância no B2B. E nesse sentido, tem que trabalhar soluções, fim a fim, com parceiros, com vendors, com integradores como nós e com o próprio cliente, com o próprio telco, para viabilizar essas soluções através de plataformas mais evoluídas e aproveitando todas as vantagens de latência, segurança e conectividade que traz o 5G. Mas as telcos estão preparadas para trabalhar com o ecossistema? Porque se colocou muito isso aqui no painel do telco latão, de que é preciso que o ecossistema trabalhe junto. Sim, precisa. E como toda mudança, a organização tem que se adaptar. Mas eu acho que as telcos já estão nesse caminho, trabalhando. As grandes telcos têm um número de legados relevantes que têm que ser trabalhados e vão conviver com as novas tecnologias, tanto na rede quanto na TI. E essa convivência, esse bom equilíbrio entre o que a gente vai migrar do legado para tecnologias novas, o que fica no legado otimizado, é fundamental ter esse bom senso para poder otimizar os investimentos e gerar a eficiência esperada. Agora, 5G também permite todos os novos negócios. A gente falou aqui muito de IoT, por exemplo. Então, provendo a solução fim a fim, que vai desde a caixa do sensor, a própria conectividade e, por cima, a geração de informação de valor agregado para o cliente, é o que vai permitir um patamar diferencial de eficiência no cliente final, no B2B. Então, é isso que temos que trabalhar de uma forma estruturada de todos os ecossistemas elétricos. Qual é o impacto do 5G? O 5G é B2B? O 5G vai ser B2B e vai ser B2C. Assim, ele vai ser massivo no futuro. Hoje, onde mais capacidade de geração de negócio, obviamente, é no B2B, mas o B2C e também, essa necessidade de informação online, real, online, ela já chegou e vai ser assim. Você falou também que é preciso formar profissionais em inteligência artificial. Inteligência artificial virou um mundo. Todo mundo quer usar de alguma maneira. Exatamente. Por que é preciso formar profissionais? É importante formar profissionais, porque na tecnologia nova e na tecnologia que ela está evoluindo constantemente. Então, precisa ter-se investimento em novos talentos, em novos profissionais. Nós, como Insight, temos hubs de inovação em várias partes do Brasil, especialmente em Rocaçó, temos um grande, onde a gente faz esse investimento. Fazer treinamentos em company, para os próprios profissionais, como usarem o IA no dia a dia, tem que ser feito também. Então, é um investimento que é necessário. Agora, não só em IA. Obviamente, IA é uma nova tecnologia, mas é um ecossistema de perfis que tem que trabalhar juntos. Estamos falando de IA, estamos falando de data, estamos falando de redes, de OECS, de BSS. Tem que ter grupos compostos com perfis diferentes para poder, e funcionais também. É lógico, esses funcionais que entendem o cliente, entendendo o cliente, entendendo o que o cliente precisa, qual é a métrica que ele vai medir, e tendo essas outras capacidades, a gente consegue trabalhar o IA de uma forma muito mais completa. É um redesenho do profissional que atua hoje em telecomunicações? É um complemento, diria eu. Obviamente, é um redesenho na forma de tocar a tecnologia. Não só nos integradores da Stelco, que tem que mudar nossa forma de trabalhar, isso é um fato. Mas, para os profissionais de TI, é maior informação e saber trabalhar com essas tecnologias que vão emergendo.